Amiga, porque você marcou aqui com seu crush aqui nesse terno baldio, olha, tudo abandonado, tô com medo já. Amigo, entendo uma coisa, eu marquei com ele aqui, primeiro, porque não tem nada, que nem ninguém, e segundo, porque, olha isso, natureza, amigo, natureza. Amiga, mas aqui é ponto de droga, você sabe, né? É? É, olha, bicho, eu tô com medo, não tá aqui muito tempo não, viu? Tô logo avisando. Peraí, 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 amigo, 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 amigo de barriga. Não, não é possível, não, não, não é possível. Não, sério, sério. Então vamos pra casa, vamos pra casa. Não, lógico que não, porque é dojo, mas aqui você vai fazer o quê? Meu filho tem anos, que eu tô marcando com esse crush, não pode, não pode. Fala a verdade, você marcou aqui porque ele é casado, não foi, não? Não, não marquei aqui. É, sim. Eu não posso, eu não posso perder esse encontro. Beleza, agora, avisa só, ai, tá apertando. Olha, eu vou ali, calhar. Aqui? Limpar com a coisa. Deixa aqui só. É rápido, é rápido, por favor, não sai, olha, pra mim, prometo que não vai sair daí. Tá, tá, vai, vai. Ela não demora, eu só vou embora, viu? Viu, é rápido, amigo, por favor, fique aqui. E se ele chegar, eu digo o quê? Não, se ele chegar, peça pra ele esperar, de que eu sei ali, vamos tomar o bolo já. Oi. O amigo tá, ó, tô mal, velho, peraí. Ai, meu Deus. Um terreno baldinho desse, você é doido? É. Ah. 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 Mal, viu? Ai, meu Deus. Logo agora, logo agora. Quem vai ficar esperando aqui voar pra casa, você é doido? Olha. Oxe, tá fazendo o que aí, padre? Lucas? Ai. Não me diga que você tá cagando. Eu não acredito que o meu amigo... Sério, uma coisa dessa, depois de a gente marcar uma... Pra se encontrar, você ainda tá aí cagando. Mas, amiga, deixa eu me contar uma coisa. É porque eu tava comendo um negócio, e aí, deu merda. Não, sabe, eu vou embora. Outro dia a gente marca alguma coisa. Por quase dois anos pra marcar essa encontro. Não, mas já esperou hoje, dá pra marcar outro dia, entendeu? Não, não pode, não. Não, a gente marca outra hora, outro dia. Não, não, já vou aí. Já, outro dia, outro dia, outro dia. Não, não. Ai, não acredito. Droga, perdi o crush. Super heroína, você olha pra mim e só vê uma menina. Se eu der minha sentada, ninguém se aproxima. Deixa eu te defender, descendo até o chão. Serei sua proteção, chão, 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 chão. Deixa eu te defender, descendo até o chão. Serei sua proteção, chão, 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 chão. Música